Olá terceiro ano, essa semana nós faremos uma nova montagem, faremos a aula vara de pescar. Vamos então para o passo conectar. Você costuma comer peixe ou frutos do mar? Eles fazem parte da alimentação de sua família? O peixe está presente no cardápio dos seres humanos há milhares de anos. Além de saboroso, ele é rico em proteínas, vitaminas e outros nutrientes que fazem muito bem para a saúde. Para que o peixe sirva de alimento às pessoas, é preciso pescá-lo. Por isso, a pesca é uma importante atividade e é praticada de diferentes maneiras. A pesca em larga escala utiliza grandes barcos e outras tecnologias. Mas é necessário saber a época certa para realizá-la, para evitar o desequilíbrio na população de peixes. Existem épocas também que a pesca de determinados peixes é proibido. Para pesca em quantidades pequenas, as varas de pescar ainda são muito utilizadas. As mais simples são feitas com bambu, linha e anzol. Mas há outras que usam uma carretilha para enrolar a linha e são fabricadas com materiais resistentes para suportar o peso de um peixe grande sem quebrar. Existe também a pesca feita em rede. E alguns povos produzem suas próprias armadilhas, utilizando, por exemplo, o bambu. Nós temos ainda um você sabia. O maior peixe dos mares é o tubarão baleia, que pode chegar a 18 metros de comprimento e pesar até 13 toneladas. Muitas pessoas pensam que o maior peixe do mundo é a baleia, mas as baleias não são peixes, e sim mamíferos. Vamos então ver como ficou a montagem da nossa vara de pescar e como ela funciona. Então, terceiro ano, essa é a nossa vara de pescar. Observem que aqui nós temos uma manivela e do outro lado nós temos uma engrenagem 40 dentes ligada a uma engrenagem 8 dentes. E ela se liga ao carretel. Quando nós movemos a manivela, a gente solta a linha na vara de pescar e pode enrolar a linha. Esse pneu aqui na ponta é para representar um peixe e para dar peso, para que a linha possa descer e subir com mais facilidade. Vamos ver então agora quantas voltas são necessárias para enrolar aproximadamente um metro de fio. Começamos com a manivela na parte superior. Um, dois, três, quatro, cinco, aproximadamente cinco voltas. Observem agora que nós trocamos a posição das engrenagens. Colocamos a engrenagem menor de 8 dentes ligada diretamente à manivela e ligamos a engrenagem 40 dentes. Quando nós fazemos essa troca, nós conseguimos perceber que o movimento se torna muito mais lento. Preciso de muito mais voltas para enrolar o fio. Então, pessoal, nós vimos que a forma que enrola a linha mais rápida na vara de pescar é quando colocamos a engrenagem 40 dentes ligada diretamente à manivela e a engrenagem 8 dentes conectada à engrenagem de 40 dentes. Quando nós aumentamos as vigas brancas em 15, isso nos permite maior alcance com a vara de pescar. Nós conseguimos pescar objetos que estão mais distantes. Então, essa foi a montagem da semana. Essa semana, vocês farão os exercícios da página 1, 3 e da página 6 e 7. Na página 1 e na página 3, os exercícios são pessoais. Vocês vão responder de acordo com as experiências de vocês e com o que vocês pensam. Na página 6 e na página 7, já diz respeito à nossa montagem. Então, prestem atenção. Se for necessário, voltem o vídeo e assistam novamente para responder corretamente. Não deixem de fazer os exercícios e não esqueçam de me enviar a foto dos exercícios respondidos por e-mail. Faremos a correção dos exercícios na próxima semana. Tenha uma ótima semana e a gente se vê na próxima aula.